Fala povo do malato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapazinho, um caçador que foi caçar, foi esperar uma anta, uma paca, não sei o que ele foi esperar e me apareceu uma onça pintada debaixo da espera do cara e ele abateu ela, vamos acompanhar pra vocês verem o vídeo Ilumina, tá sem o flash, tá quase carregado, ó a altura do mutar que o cara tava, ó o que ele matou debaixo do mutar Vai lá mão, mexe nela Vai lá, corre Vai lá, mexe nela Corta ela lá Ela é 32 Será que o cara conhece a mata Olha o tamanho dessa onça Pode ter esse canel Olha o tamanho dessa onça, ela dá um metro e meio de comprimento Um metro e meio de comprimento, eu tirei um teste dela A pala tá morta mesmo Olha onde tá aponta o rabo dela Olha o tamanho que vem Olha o tamanho da pata dessa onça Olha o tamanho Minha mão fechada Minha mão fechada Ainda sobra a mão pra todo lado Olha o tamanho Olha o tamanho Se nós não filmassem Nem a questão do caramba A altura do mutar Rapaz Alguns canais pequenos definitivamente Sobre a caça só por esporte Porque não tem como Poxa vida A natureza ela clama por ajuda Qualquer caçador sabe que a caça tá só diminuindo Só diminuindo Aí tem aquela questão da tradição Da cultura da caça Que é algo que eu admiro Mas cara Uma hora ou outra a gente vai ter que parar A gente vai ter que parar de mexer com esses trem Os caçadores vão ter que falar Não, esse aqui não Vamos parar porque senão vai acabar Meu amigo Olha na minha região aqui Ainda tem todos os tipos de animais possíveis Mas em grande parte Pegou Goiás ainda tem bastante Mas pegou Minas Gerais pra lá Meu amigo Não tem Malemar tem paca Malemar tem veado Não tem anta Não se vê anta De Minas Gerais pra lá Não se vê anta mais Na Bahia até que tem algumas Por causa que lá tem lavouras né Mas cara Tá acabando meu amigo Em alguns locais você vai procurando Aqui mesmo no Mato Grosso Um exemplo O mateiro Aquele veado Que tem as galhadas Aquele lá meu amigo É raro você ver E é uma coisa bacana O caçador aqui O caçador que tem consciência Quando vê um Não abate Porque ele sabe que Que nem A gente caçava Mas lá caçava porco monteiro né Esse é legalizado Sempre aparecia Dois veados Mateiros Daquele de galhada Coisa mais linda Ele é grandão Parece uma vaca É lindo de ver Aparecia duas fêmeas e um macho Nós nunca abatemos Aí um povo lá Os caçadores Predadores chegaram lá Abateram um macho Um dia nós foi lá caçar E achar uma ossada Do macho Aí nós viu as duas fêmeas Assim E tinha uma fêmea pequena Rapaz bonitinha E nem para ser um macho Para poder procriar Claro Ia ser com sanguinidade Filho com mãe Mas pelo menos Ia perpetuar né A gente nem sabe o que virou Daquelas fêmeas lá Se alguém abateu Com certeza abateu Então é menos Um local Que não vai ter mais Esse tipo de veado Então cara É triste É complicado É sei lá Eu fico triste De ver essas coisas aí Outra coisa A filmagem original Mostra o rosto do cara Pô O rosto do cara Que tava esperando Eu tirei Porque pra que que eu vou Mexer com isso As autoridades que procurem né Mas pra vocês verem Os cara é tão burro meu amigo Que ele deixa filmar cara Faz um crime desse Que é um crime meu amigo Que não é brinquedo Não A multa eu já vi Um colega nosso Que foi 250 mil Ele nunca vai pagar Mas ele tem 250 mil No nome dele Ele tem que pagar pro governo Ele vai morrer com essa dívida Vai passar pros filhos Não sei Mas você vê Os cara é burro demais Eu até tava quase esquecendo Só pra dar uma divertida aqui Uma coisa que eu fiquei besta rapaz Vocês viu Se vocês quisessem até volta Lá no começo do vídeo E vê A mulher fala bem assim Ô meu amor Pega nela lá Pra ver se ela tá viva ainda Será que ela não vai atacar nós Você viu que ela Ela mandou o cara pegar Na onça primeiro rapaz Se essa onça tivesse viva Pegava ele né Ah bicha esperta Tal da mulher Meu amigo Cuidado rapaz Tal da mulher Tem mulher que é desgramenta Rapaz Vou falar pra vocês rapaz É muito triste Mas infelizmente acontece A gente não pode ser hipócrita De jeito nenhum Isso aí acontece Todo dia acontece Não tem boca não Se você gosta de caosinho rapaz Uns caosinho arrumado Eu tenho um outro canalzinho Chamado Caos Usar o pé do fogo Vou deixar no comentário fixado Na descrição aí o link Se você quiser dar uma olhada lá Tem mais de 30 e poucos caosinho Lá de caça De tudo Caos antigo Caos ao pé do fogo Um abraço E até a próxima